O que que tu tá olhando? Fala pra mim. Conversa. 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 Bate papo. Conversa comigo. Isso. Conversa, meu amor. Conversa comigo, meu amor. Fala comigo, fala. Conversa. Conversa. Bate papo. Bate papo. Bate papo, neném. Fala. Que legal. Que legal. Conversa comigo. Conversa comigo. Conversa comigo. Conversa comigo, neném. Conversa com a mana. Conversa comigo. Fala comigo. Fala comigo. Bate papo. Bate papo comigo, neném. Conversa comigo. Conversa comigo. Conversa comigo.